Galera, vamos começar agora aqui, gravar o Forró na Fazenda, já tô aqui com o meu amigo Guilherme Dantas, a gente escolheu o cenário, ó o cenário lindo. Esse cenário, top demais, pelo que eu tô vendo. Olha aí, tá show Guilherme o cenário? Tá show demais. Guilherme, sucesso novo do Viana, composição Guilherme Dantas, volta, você danadão, como é que é? Se você não me quer, é bem melhor falar, seu silêncio me maltrata e me faz chorar. Aí tem um refrão, nem por um milhão, nem por um milhão. Sucesso do vaqueiro, bom de forró. Tchoo, valeu. Começou cedo aqui, ó. Com a rogada da Fazenda hoje, ó. A rogada da Fazenda. Pegado aí os meninos aí, ó. Tem mais acolá. Olha aí, galera, quem já chegou aqui, ó. Guilherme Dantas. Aê, meu vaqueiro, bom demais. Tô aqui almoçando já. É, vai. Ó, vamos lá, tá pegado no coração aqui. A recepção aqui foi pesada, logo no início. Obrigado, meu vei. Obrigado. E a galera aí do Guilherme aqui, ó. Todo mundo aí, ó. Os músicos. Galera aí, tá bom aí, né, Gadei? O que é bom, vocês dizem. Não vamos enganar, não. Vem comida pra três bandas aí, se não quiser. Esse caba aqui eu já conheço das antigas, já trabalhamos juntos, ó. Gente boa de verdade, ó. O Luanguita. Tenho certeza que ele não dá trabalho, Guilherme. Quase certeza. O homem é Redwood. Né, Guilherme? Né, Guilherme? É verdade. É o motor de são. Bonito, o Redwood, né? Motor de são. Bora, daqui a pouco. Daqui a pouco vamos começar a gravar com o Guilherme. É isso aí, é isso aí. O homem tem sucesso. Eu vou pegando aqui, devagarzinho. Vem por um milhão. Daqui a pouco. Pô, tô aqui na Fazenda, meu amigo Viana. Bora, gravando aqui o forró na Fazenda. É, rapaz. Vim fazer duas coisas aqui. Gravar o forró na Fazenda e tocar na Cavalgada. Né, a Cavalgada mais famosa do Brasil. É, daqui a pouquinho. Ei, ó. Ele já gravou aqui a entrevista comigo. Vai me fazer um desafio. Queria me botar em cima do touro. Vai ser um desafio tão especial quanto. Vai fazer uma andar de bicicleta ali. Rapaz, eu tava achando já difícil montar um touro. Mas o homem disse que vai andar de bicicleta agora. É, sim. Galera, eu tô conhecendo aqui a Fazenda do Homem. Essa é a famosa mesa do Viana. É muito bom estar aqui, gente. É sem condição. É bom demais. Eu sempre quis estar aqui. Hoje é uma oportunidade mais que especial. Aí, valeu, meu amigo. Valeu, Raquel. Tô nem vendo. Prazer a todos nós, viu? É nóis, cara. Tô me enriando. Valeu. Valeu. Você vai me aceitar pra sempre. Devei te separar. Isso aqui é... Vira essa daqui, ó. Eu não quero nem pensar em nós dois separados. Aí veio... Já me falaram de você Saindo por aí Cê é Uma página virada em minha história Uma simples lembrança Na memória Um livro que eu nunca mais vou ler Por aí vai A do que provar do meu capim E essa música é boa demais Até o Hungria, machão Ele postou lá Teve uma meninazinha que eu achei linda Eu não tô me achando Você que procurou Eu olho a vagabundo Foi que te conquistou Gato que provar do meu capim Com a mão espanta meu A boi eu tô lá seca Se ficar comigo é assim Tu pega aqui Só larga a segunda-feira Oh, 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 oh Meu coração é bandoleiro Oh, oh, oh Na verdade é combustível Pra relação Toda noite, ó Toda noite eu durmo Olhando a sua foto No papel de parede Do meu celular Sei não Mas algo me diz Que É assim que eu estou me achando Eu tô me achando Eu tô me achando